Fechado. E diga, como é que você começou a estudar a inteligência artificial? Tá, bom, boa tarde a todos, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, porque acho que o legal que a gente tem de utilizar essa ferramenta é porque a gente não sabe o horário que quem vai estar assistindo. Então, eu me chamo Luiz Alessandro, trabalho na Secretaria de Estado da Educação aqui na Coordenadoria Regional de Blumenau. Hoje eu estou como técnico, né? Mas tem uma história já de alguns anos, né? Desde 2017, eu trabalho muito com tecnologia educacional. Eu passei por metodologias ativas, espaços makers, durante a pandemia nós fizemos todo o trabalho com o Google, enfim, tem todo um monte de coisa. E aí, em 2021 e 2022, eu estava como gerente de tecnologia do Estado. É óbvio que a gente tem todo um aprendizado, toda uma informação, e aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre essas ferramentas. Mas, em 2022, basicamente, explodiu o chat CPT, enfim, e a partir dali a gente começou, assim, né? Não que já não tinha antes, mas ele ficou mais visível, né? E aí eu acabei começando a trabalhar um pouquinho mais com essas ferramentas, até por conta de que a gente usa isso no dia a dia, eu particularmente uso todas as ferramentas possíveis por conta desse trabalho. Então, comecei a estudar isso, né, de brincadeira, né? Eu sou biólogo de formação, não tem nada a ver com o TI, mas sempre trabalhei com essas áreas de formação. Então, foi esse ponto que a gente começa a estudar, e faz parte, né? Quanto mais a gente busca, mais a gente quer aprender, mais a gente quer se desenvolver, e aí, como a gente já conversou aqui em Glumenau, na última vez, é uma área que a gente acaba gostando, é uma área diferente da nossa área básica de formação, não que a gente não trabalhe com ela, mas você não consegue deixar de trabalhar com ela no dia a dia. Perfeito, Luiz Alessandro. Está tendo um pequeno chiado no seu microfone, mas não está dando problema não, dá para entender bem? Deve ser isso mesmo, na própria roupa mesmo, né? É, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui, ver se não está batendo. Parou? Melhorou? É ok, melhorou. Melhorou? Me conta um pouquinho, como é que foi o evento lá da semana passada, na tua visão? Você foi mediador, né? Teva lá o colega Samuel, também o Anderson, né? E como é que você viu a expectativa das pessoas, e mesmo como é que as pessoas, os feedbacks elas deram após o evento? Me conta aí. Vamos lá. Acho que tem que contar um pouquinho da história de como a gente começou com essa ideia, né? Dentro do núcleo de educação da SIG, enfim, nós tivemos uma conversa sobre quais possibilidades relacionadas à educação. E aí, em uma dessas conversas, surgiu a ideia de falar sobre inteligência artificial, né? Não é somente eu que trabalho ali, que brinca com... Eu digo brinca porque a gente acaba usando no dia a dia, né? Nós somos profissionais da área. E a gente começou a falar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E aí surgiu os nomes, né? Desenvolvemos todo o nosso roteiro. E aí começamos a fazer essa divulgação. Nosso público, ele é especificamente de professores. A grande maioria são professores que estão em sala de aula ou nos laboratórios de tecnologia, né? E uma coisa que eu percebi ao fim disso, que depois a gente começou a conversar, conversa com um, conversa com outro, né? Por mais que nós já tenhamos, a grande maioria já teve um conhecimento raso, mas já conhece, a grande maioria achou interessante porque nós conseguimos trazer para eles a instrumentalização de como isso funciona. Porque normalmente, quando a gente fala de IA na educação, a gente fala muito de usar ferramenta, de programação, de usar os chatbots, de criar os agentes, de usar o GPC, usa o Gemini, usa, sei lá, o GAM, tem várias ferramentas possíveis ali, e aí acaba se voltando para isso. Eu, durante o desenvolvimento, comecei a pesquisar um pouquinho sobre isso aí. Eu fui para o YouTube mesmo para procurar o que que estão falando sobre isso. Muita coisa se fala de forma muito ampla. E o nosso foco foi algo muito específico. Para que que serve, como funciona e qual a minha prática no dia a dia. Então, por esse trabalho, por esse desenvolvimento do nosso roteiro e das falas que combinaram muito com a necessidade, o feedback foi interessante. Eram três profissionais de áreas diferentes, né? Toda a área da engenharia, que trabalha com uma outra... Tem uma aula, uma carga horária específica, usa IA no dia a dia. O Samuel, que é profissional de TI, por mais que ele desenvolve, é um engenheiro de pronto, ele trabalha com programação, então a visão dele da IA é diferente. E o outro professor, que ele é profissional de TI. Então, ele está trazendo a versão da empresa. Neste ponto, a gente percebeu que combinamos com profissionais diferentes, dois que trabalham especificamente com educação, um que, por mais que não seja professor, atua com a área de inovação, trazendo uma informação muito específica. Como eu utilizo e quais as possibilidades? Então, o feedback foi, de professores. Cara, a gente precisa ter mais conversa sobre isso. Pô, vocês podiam ter mais tempo. E eu acho que é uma coisa que, no final, até coloquei, né? Nós começamos às nove horas, mais ou menos, o último às nove horas, terminamos às onze. E se nós ficássemos conversando, iríamos mais à frente. Então, o pessoal achou interessante essa possibilidade, né? Do porquê utilizar essa ferramenta. Perfeito. Não, eu gostaria. Se pudesse, eu teria ficado ali, viu, Luiz Alessandro, a manhã toda, né? É que a gente se deslocou aqui de Blumenau, de Florianópolis, lá, para chegar aí, né? E a gente pegou muitas obras, né? Na 470, né? Atrapalhou um pouquinho. Saiam cinco e meia da manhã, acho que por aí, né? Aqui, né? Então, mas foi, valeu a pena, porque eu vi que o pessoal estava empolgado. Gostei muito da interação, até me coloquei à disposição, né? Para a gente fazer agora uma oficina online, né? Juntar aí, no máximo, 20 de cada vez e fazer isso aí passo a passo, mostrando, pegando na mão mesmo para fazer. Porque as pessoas, muitas vezes, ouvem falar ali, mas depois não exercita e não vai atrás. Não entra para verificar o aplicativo e tal. E aí, daqui a duas semanas, isso se perde no meio de milhões de atividades que as pessoas fazem. Lembrando que uma condição de um professor ensalado de aula, geralmente, é dar mais que 20 aulas, né? Então, aqui eu estava dando 18 horas de aula, já é muito difícil. Imagina a professora com 40 horas de aula no relógio. Então, é muito difícil. Quer dizer que foi muito bom ter participado. Essa semana mesmo, eu fiz uma conversa muito agradável com o Samuel, né? Que também desenvolve, ele está aí fazendo palestra no estado todo, inclusive fez alguns aplicativos de roteiro de aula que estão sendo usados em várias cidades. Ou seja, agiliza mesmo o trabalho do professor. Eu fiz testes aqui, mostrei para ele o que eu estou fazendo também. Então, foi muito agradável essa conversa. E eu digo, a gente tem que começar fazendo formação prática para professores, sempre entendendo que professores não precisam saber programação. Então, tem que ser no nível que o professor possa fazer. Mas, evidentemente, sempre vai ter um ou outro que gosta de avançar um pouquinho mais. Então, para esses professores, né? Educadores, pode ser pedagogos, pessoas que trabalham também na parte pedagógica também, são pessoas que podem tirar proveito. Essa semana, por exemplo, eu criei ali um aplicativo, ali no GPT, com o edital do vestibular da UFSC e do IFSC e FC. Juntei todo o edital, as provas anteriores, relatório do ano passado, candidato vaga e agora o estudante, o candidato pode conversar com o aplicativo e ajuda muito, até mesmo tomar a decisão de qual vai ser a primeira opção ou a segunda opção. Porque ele pode fazer um cálculo, né? Na primeira opção, mais concorrido. Segunda opção, uma coisa mais garantida que ele tenha condição. Então, é uma aplicação simples que um professor pode fazer, que um assistente de alunos, que um pedagogo, né? Pode fazer também, porque faz parte do contexto, da orientação da nossa carreira, né? E sabe uma coisa interessante, né? Professor, eu estava ouvindo você falar que é interessante. A gente constrói, nós estamos construindo esses aplicativos, né? Mas aí eu quero dar um passo atrás, né? Nós já estamos no nível já de construir, de... Nós estamos falando de utilizar a ferramenta, já instalei, já estou com o meu servidor funcional, agora preciso colocar ele aberto. Mas aí eu fico imaginando, como é que o professor lá na ponta, aquele cara que está começando agora, vai usar? Aí, normalmente, o que se usa? Ah, vamos utilizar o chat de GPT. É o melhor? Claro que ele é bom, é óbvio. Mas existem muitas outras ferramentas para aquele cara que está iniciando. Eu acho que esse é o ponto. O que eu sei, eu acho que isso é, como tu falou, o trabalho. Você tem, eu vou colocar isso, tem 40 horas de trabalho, você tem muitas aulas, você tem família, você tem outras atividades, outras funções, né? E tudo isso interfere diretamente nesse processo. Não, pode ficar tranquilo aí, atender o telefone aí, se precisar, a gente dá um corte. Não, deixa eu só colocar aqui, que eu vou falando aqui, porque senão aí vai tocando, eu vou colocando aqui. Não se preocupe. Aí eu respondo aqui pelo chat aqui também. Tá bom. Sabe, Alessandro, assim, o que você, Alessandro, sabe o que você me disse agora, assim, dos professores? O que acontece é o seguinte, muitas pessoas usam a versão gratuita, não paga. E aí, eu estava vendo, ontem mesmo eu mandei ali no grupo de, temos um grupo aí, IA Educa, que você está participando, né? Isso, até coloquei algumas coisinhas, coloquei uma coisinha legal, que tu me perguntou, que é algo, é uma ferramenta, eu tento sempre buscar, colocar ferramentas mais do dia a dia. Porque nós conversamos num nível, mas talvez quem está entrando no grupo, talvez não conheça e precise, ah, pô, isso é legal. Sim, é difícil um grupo ser muito homogêneo, né? Na verdade, assim, eu estava no outro grupo ali, que tinha mil pessoas, meu Deus, cada um num nível muito diferente. Então, o que eu acho que está ficando interessante no nosso grupo, é que cada um está se identificando, qual o seu nível e onde quer chegar. Porque ali tem o Gênesis, por exemplo, um rapaz genial, né? Eu não sei se tem relação, mas o nome dele é Gênesis mesmo. Sim, eu até estava vendo a conversa dele, que tinha muito legal. Ele é incrível, né? Eu conversei com ele uma hora ontem, o rapaz é excepcional mesmo, fora de série, e está desenvolvendo muita coisa boa. Só que é o seguinte, nem todo mundo é daquele nível. Então, aí foi interessante que ele colocou uma pesquisa lá, para ver qual o nível de cada um. Então, num grupo é o seguinte, tu tem que identificar onde você está. E uma coisa que eu estou trabalhando agora, com mais calma, eu vou criar ali uma escala de aprendizado, como se fosse uma trilha, para fazer uma formação inicial. Porque tem agora o tecnólogo, né? Eu botei ontem ali, tem um tecnólogo aí em São Paulo. E a. Muito bom. E a D também. Deve ser muito bom, porque ele vai substituir, provavelmente, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Não vejo como um problema. Agora... Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho, professor? É só fazer um ponto. Esse tecnólogo está vindo para resolver um problema, né? Por conta ali, vamos colocar o Samuel. O Samuel fez uma pós-graduação em engenharia de pronte. Certo? Ele tem toda uma estrutura, é óbvio, não é ótimo, é excelente, né? Mas tem aquele outro cara que quer trabalhar especificamente com isso, né? Até de manhã eu estava assistindo um vídeo no YouTube, de um cara, um youtuber, enfim. Ele tem uma empresa, só que trabalha com agentes para fazer isso, né? E aí ele colocando a necessidade de estudar. Para mim, eu vejo que esse tecnólogo é uma função, uma área de trabalho que nos últimos dois anos surgiu a necessidade e as entidades, as IES, as universidades, que estão vendo essa necessidade, estão resolvendo o problema da falta desse profissional com um tecnólogo, que é o técnico, né? O cara que vai fazer a coisa acontecer propriamente dita. Perfeito. Eu falei até na apresentação do tal que há aí em Blumenau, da necessidade que as escolas têm que pensar de ter o design instrucional, que é uma pessoa que entende pedagogia, mas também entende tecnologia. Por quê? Esse profissional pode ser formado, é que a gente tem que pensar fora da caixinha, né? Hoje tem aquela divisão de trabalho, cada um faz um curso diferente, depois faz uma pós-graduação. Mas eu podia ter um profissional de saída, como esse, por exemplo, que tivesse uma pitada de pedagogia, eu chamaria ele de design instrucional, de IA, por exemplo, que ele poderia ser aquela pessoa que vai estar na instituição, a conversar com o professor, olha, tu dá aula de física, olha, eu acho que tem, eu posso criar uma aplicação que é para você que tu acha. Vamos fazer junto aqui? Claro, ele não tem conhecimento de física, mas tem conhecimento de tecnologia, os dois juntos vão produzir grandes coisas. Então, o céu é o limite, né? Eu só queria voltar um raciocínio ali, sobre a questão das ferramentas, até coloquei ali no nosso site, vou colocar aqui, 66% das pessoas usam o XGPT. Então, assim, a maioria está usando. Então, o que acontece? As pessoas usam a versão gratuita, então elas têm uma limitação de tokens, né? Então, tem que entender isso. Então, às vezes, eu tenho muita preocupação com isso. Eu vou lá, falo lá, fazer isso, aquilo. Eu consigo fazer um GPT, porque eu tenho a versão, paga, plus, 20 dólares por mês. Só que, quem vai usar, pode usar a minha aplicação de maneira gratuita. Só que, no uso, se ela usar demais, exceder uma quantidade, já vai travar no dia. Então, eu imagino que essa história de pagar e ar, apesar de não ser agradável para a pessoa que já tem o salário já mais reduzido, a educação não tem o melhor salário entre as profissões, infelizmente. Mas, aliás, eu tenho um projeto, uma vez eu até submeti ele a ex-senadora Ideli Salvat, quando ela trabalhava aqui com o IFSC aqui, de que todo professor, para mim, deveria ser uma bolsa à banda larga. Porque, assim, se o professor, muitas vezes, ele não tem uma internet boa em casa, de boa qualidade, o que acontece? Ele vai deixar de pesquisar, vai deixar de assistir o vídeo no YouTube, ele vai deixar de aprender muita coisa por conta da internet. Então, às vezes, ele tem uma internet muito limitada e que não consegue atender a família toda. Então, eu brinco o seguinte, é fácil eu falar que no meu conforto tem uma internet boa. Então, eu tenho sempre que pensar soluções, quando tu falou ali, ah, vamos fazer, o docente tem que ensinar ele a usar, bem do básico. E o básico é o seguinte, tem que ser prompt e eficiente para não gastar os tokens. Por isso que o Samuel deixou bem claro, se o token, se o prompt é bem feito, ele vai fazer uma vez só. O que acontece quando tu tem um prompt ruim? Tem que ficar repetindo várias vezes para obter o resultado. Aí ele perde tempo e perde a capacidade de usar o charge-pd gratuito. Olha só que interessante nessa fala da necessidade. Eu tenho um colega, professor do Estado de Ilhéus, estadual da Bahia, ele trabalha em Ilhéus, e agora ele está fazendo o doutorado dele em administração na Fina Federal. Aí eu estava conversando, sempre conversa via WhatsApp, a gente se conhece há 25 anos, ele pediu, ah, pois é, como é que está aí? Ele falou, ah, estou fazendo doutorado? Estou fazendo doutorado. O que você está vendo? Porque aí ele fez uma postagem da disciplina, ele é administrador, trabalhando com ensino de docência. Aí ele me passou, a gente conversou, já fui dar um curso para eles lá, bem legal, assim, uma troca divertida, né? Aí eu pedi, tá, e o que vocês estão falando de IA? Porque estão falando de profissionais de ensino superior, que trabalham em universidades, são todos professores de uma área específica, que é a administração, estão fazendo o doutorado em administração. E tem uma disciplina de ensino. Cara, muito pouco. E aí eu comecei a conversar com ele, e assim, a colocar algumas ferramentas simples, né? Ele disse, ah, pois é, estou aqui, o meu orientador está me cobrando, como é que eu vou desenvolver a minha tese? Daí ele está naquele momento de toda aquela documentação, que ela não perde artigos, para ele começar a desmembrar a informação e chegar no que eu vou trabalhar especificamente, para construir o seu projeto e apresentar. E aí eu falei, tá, mas e você está usando? Ele, cara, eu uso o GPT, normal. E aí eu falei, tá, então sabe que existem outras ferramentas, no caso, eu volto naquela fina fala anterior, de qual ferramenta é introdutória para quem não é a área. E aí eu falei, de uma ferramenta que o Google lançou, acho que uns 3, 4 meses, que é o notebook LM, que é basicamente, é um tipo de chat, ele não vai cobrar tokens, enfim, né, é uma das ferramentas adjacentes do Gemini, onde você sobe o teu material, que é exatamente o que tu fez, para que tu sobe o material e tu vai construir, é óbvio, bem mais específico, né, ele, pô, legal, é uma forma de você conversar, é uma ferramenta introdutória, é óbvio que ele é muito aberto, aí voltam a mente do que o Samuel falou, mas ele é um chat para você conversar, você sobe o material, todos os teus materiais, ah, vamos conversar, nada tira a necessidade do professor ler aquele documento, estudar o documento, mas ele precisa conversar, então seria a mesma forma que a gente conversou também quando estava aqui, de a gente criar um ambiente em que o professor virtual esteja do ar, então, essa ferramenta vai servir como o professor virtual dele, ou o cara que escreveu o artigo, ele vai dizer, ah, o que o artigo fala? ele vai fazendo perguntas e ele vai te respondendo, então você consegue alinhar, construir uma forma de estruturar, desenvolver a estrutura do que você precisa para estudo, para qualquer ferramenta, de forma simples, então, é uma ferramenta que você não precisa utilizar algo muito específico, ele é ânculo, mas é uma porta de entrada, aí o paciente foi na terça-feira, depois ele me já retornou, pô, o pessoal gostou, coloquei aqui na sala, são 12, 13 alunos, todo mundo gostou, um dia desse a gente faz uma conversa, faz um meet, que é uma conversa, exatamente essa conversa que ele tem, essa troca, para apresentar, porque não são profissionais que usam no dia a dia, e aí, como tu falou, exatamente, acabam tendo outras ações, gera-se um custo, não tem esse viés de saber o que procurar, porque realmente, nós estamos ali dois, três anos, quatro anos estudando, para quem é da área da tecnologia estar há mais tempo, eu diria que eu estou aí há dois anos, três anos no máximo, buscando essas informações, todo dia assistindo um vídeo, vendo alguma coisa nova, e aí, como a gente falou, todo dia tem uma ferramenta nova, e aí você vai, é YouTube, é Instagram, TikTok, que o pessoal brinca, é que TikTok é para dancinha, não, TikTok tem muita coisa legal, e tem até um cara, acho que é do Rio Grande do Sul, que todo dia, eu acho legal, o furo da madrugada, todo dia ele traz uma ferramenta nova de ar, e isso é importante para a gente ter essas informações, acho que é isso que traz. Perfeito, Luiz Alessandro, eu quero lembrar, na apresentação, no tal, que a gente disponibilizou, uma apostila, e um curso que a gente desenvolveu aqui com a professora Graciela Pelegrini, do campus Chapecó, de 12 horas, exato, você pode acessar aí, é uma coisa, é algo simples que a gente deixou para vocês aí, mas que, para esse professor que está entrando, porque não adianta, tem um curso tecnólogo, é para um profissional dedicado a isso, um curso mais longo prazo, tem curso no MRT, eu fui ver ontem, 3.500 dólares, uma especialização de 6 semanas, estava vendo ontem, né, então, não faltam cursos, há muitos cursos gratuitos, de graça, muitos, eu posso botar uma lista, inclusive, aqui, na descrição do site, depois, que eu fiz vários, tem um lá em Leiria, tem no governo do Paraná, tu tem no ENAP, na escola virtual, tu tem curso de, no MIT, mas no Deep Learning, que é de graça, não faltam cursos, tá, eu vi, e olha só, eu não me recordo, eu vi isso hoje, tá, depois eu também, eu vou colocar, para a gente colocar ali o link, né, mas tinha um curso também, nesses, Fulação Vivo, nessas informações, pera, pera que eu vou achar, acho que isso é importante, eu só tenho que olhar, porque eu achei legal, não, minto, minto, já sei, já vi onde que era, eu estava, eu não sei se tu tem, mas eu tenho a carteira de trabalho online, e aí, eu olhei, veio aquelas mensagenzinhas, né, da carteira, tinha lá, cadê aqui, curso, quer trabalhar com o IA na nuvem, né, eu achei interessante isso, porque me chamou a atenção, aí, eu acessei o site, e ele te dá um curso, curso, né, é uma ferramenta de cultura digital, e ele coloca uma formação de letramento digital, de produtividade, introdução à programação, e aí ele tem IA, dentro dessa formação tem IA, é gratuita, ou seja, é uma ferramenta que você tem, cursos de IA, inteligência artificial, é um dos que eles têm, serviço da OpenAI, inteligência artificial, generativa na nuvem, módulo 1, é conceitos básicos, aí tem copilot, com ensaio de segurança, conceitos de sustentabilidade, tem como utilizar a IA em sala de aula, esta é uma ferramenta, assim, é um curso que, é algo que eu nem imaginava, veio, desceu, veio de nada, veio aquelas informações, aí eu li, manda o link, manda o link, aí a gente bota na descrição, olha, eu vou dizer o seguinte, uma coisa que incomoda, assim, tem gente assim, todo dia tem uma novidade, ontem, por exemplo, o XHPT, a OpenAI, lançou a nova versão, aí eu já tive que assistir duas lives, pinteirinhas, para tentar me atualizar, entrei no site, traduzi ali, para entender, e estou testando, na verdade, assim, existe muito esse senso de urgência, e o que acontece, para uma pessoa que está muito ocupada, que está lá com suas 25, 30 aulas, isso é impossível de acompanhar, falar a verdade, tanto assim, ah, mas tem várias ferramentas, eu mostrei ali, no celular, em várias, cara, se tu não focar em uma só, não adianta ficar querendo aprender todas, não vai conseguir, porque, não, é uma explosão, de ferramentas sendo criadas, cada uma querendo ganhar espaço, na competição, tanto que o Ilama, por exemplo, que já falaram daqui a pouquinho, por causa da tua iniciativa, o Ilama, por exemplo, está tentando disputar espaço, a meta, com os players, com o OpenAI, que está na frente, exatamente, por mais que a Cloud seja legal, tu vê que 66% usam o XGBT, ponto, já consolidou como hegemônico, né, como maioria, aí você vai ter as pessoas que vão experimentar, duas ou três, porque dependendo da aplicação, uma pode ser mais conveniente, ou outra, mas quando tu tem a versão paga, aí você usa todo dia, e você não quer usar outra, porque ela te resolve o problema, por que que eu vou ficar experimentando toda hora? Exatamente, eu até estava começando com o meu gênero, que é advogado, ele disse, ah, eu uso todo dia, lembra que tu comentou comigo, que tu desenvolveu com a tua sobrinha, né, que é advogado, eu comentei com ele, no final de semana, ele veio assim para mim, pô, será que não é viável eu pagar, para eu ter essa ferramenta? Claro que é, claro que é, se sobra um dinheirinho, eu vou dizer o seguinte, daqui alguns anos, você usar a IA no teu trabalho, no teu dia a dia, é como usar a eletricidade, faz parte do dia a dia, mas é uma despesa a mais, gente, é uma despesa a mais, mas eu estava falando com o meu amigo Rogério, que é advogado, eu falei para ele o seguinte, olha, eu te garanto que tu vai economizar, uma hora por dia, se tu vai pagar, até mais, é, então assim, bem, bem raso, sem fazer, sem analisar o trabalho dele, por quê? É só olhar o que eu faço hoje, a quantidade de coisas que eu consigo fazer, no meu tempo, no meu tempo de preparação, por conta de usar a ferramenta, então, eu acredito que uma pessoa, às vezes ela, eu também não pagava, eu fiquei um ano e pouco sem pagar, fui pagar a partir de abril, e eu percebi o seguinte, quando eu comecei a pagar, abriram um monte de, de portas, coisas que eu nem sabia que existia, aliás, é muito interessante, naquela, naquela pesquisa do Gênesis, né, a gente nem sabe que não sabe, e quando você não sabe que não sabe, aí, tá acabado, tu tem que ter noção da tua ignorância, por exemplo, eu queria ir lá aprender reggae, porque, é, esse tipo de tecnologia, pode me ajudar a fazer minhas apostilas, ok, só que, depois de uma conversa, de uma hora com o Gênesis, ele me convenceu, que isso aí, não vai trazer resultado, a mais do que eu já tenho, porque eu já tenho uma versão paga, eu já, subo meus, PDFs, minhas apostilas, assim, subo meus livros, tá tudo certo, já tenho o que eu preciso, às vezes, a gente fica com a ilusão, de que tem que aprender, tudo, não, por isso que eu defendo, tem que aprender um pouquinho, a cada dia, dando um passinho de cada vez, no tempo que tem, porque é o seguinte, é aquela história, as pessoas, é inevitável, como eu disse, a IA, dentro de uma década, se você, ah, não vou usar agora, ok, mas daqui uma década, você vai ter que usar, porque ela vai estar em tudo, como a necessidade tem tudo hoje, eu digo o seguinte, se você usa o Waze, tu tá usando IA, exatamente, o próprio GPS tem IA, não adianta, se você usa a Alexa, tem IA, você usa o celular, para autocompletar, tem IA, você vai lá, digitar um texto, ele autocompleta, tem IA, não adianta gente, a IA está presente, se você usa o Netflix, tem IA, usa o Facebook, a Meta, tem IA, o Instagram, tem IA, porque ele, então, eu posso dizer, tem uma dúzia de assuntos, que as pessoas nem sabem, que tem IA, mas tem IA, aí eu não quero usar, tudo bem, mas você vai ser assimilado, como foi a brincadeira do colega, você vai ser assimilado, se você não quiser usar, então, eu defendo o seguinte, que cada um, organize um plano, para aprender no seu ritmo, sem pressão, sem ficar comparando com o outro, sem querer aprender coisas complexas, de programador, na primeira semana, porque tem coisas que eu queria fazer, que não é para o meu nível hoje, eu não sou programador, eu não tenho formação de computação, então, é que nem eu querer, só porque eu assisti 10 vídeos no YouTube, achar que eu posso fazer a cirurgia, não, não, não rola, então, a gente precisa ter humildade, saber onde está, e onde quer chegar, e se, você pode, por exemplo, buscar mentoria, então, desde o início, eu tenho buscado parceiros, a Graciela Pelegrini, eu percebi que ela tem essa vocação, trabalhar com inovação, tenho trabalhado com ela, eu vou fazer um curso também, com uma professora aqui, de Chapecó, de imersão, vai ser, essa semana, a professora Beatriz, fantástica, a professora, vai ajudar muito, eu tenho, o Mário Noronha, que é meu professor aqui, de engenharia e telecomunicações, ensina, e há 10 anos, na engenharia, é meu amigo, e a gente tem que conversar toda semana, o Arleones, e essa semana, eu busquei a mentoria, do Javi da Silva, Javi, eu vou botar o cabelo, eu já vi esse cara já, esse cara, ele é uma pessoa, incrivelmente assim, motivada, com uma capacidade, de didática, muito grande, eu creio, os vídeos que eu assisti dele, eu assisti, centenas de vídeos, igual você, nesses anos, eu tenho assistido, toda vez, uma live, eu assisto, eu tenho assim, eu tenho um hábito, eu coloco, ou assisti mais tarde, ou mando para mim mesmo, na minha conta do WhatsApp, então, eu tenho aqui, um WhatsApp, um grupo, só de IA, onde eu mandei todos os meus vídeos, então, eu tenho uma funcionalidade, que eu posso pegar, criar um script, pegar aquela tabela, e mandar ele fazer uma transcrição, de todos esses vídeos, se eu quiser, tendo um arquivo único, eu posso pegar, estando na lista aqui, é só isso, então, veja, eu estava tendo dificuldade, porque estava batendo muito, cabeça em algumas coisas, aí eu decidi pagar, entrar nesse grupo, do criador, de conteúdos digitais, eu até vou fazer aqui, a propaganda do grupo, que é o Criadores Digitais, ele criou aqui uma comunidade, e onde a gente, ele vai desenvolver juntos, então, eu busquei essa mentoria, por quê? porque é importante avançar, então, cada um tem que ver, se precisa de mentoria, eu tenho me colocado à disposição, para ensinar, quem quer aprender, por exemplo, eu fiz uma oficina já, em Chapecó, fui lá para falar com vocês, vou apontar já aí, Florianópolis, São José, já me colocou à disposição também, da CETEC, para dar formação, porque, o meu tipo de formação, é diferente da formação, do profissional de TI, isso que eu quero dizer, porque, como eu sou professor, e eu estou usando, na prática de sala de aula, vendo a reação dos estudantes, é diferente de quem programa, então, eu estou criando, meus próprios conteúdos, meus próprios GPTs, avançando no conhecimento, muito mais, talvez, do que deveria, porque eu tenho ocupado, muito do meu tempo livre, para isso, mas, é um momento, que eu estou aproveitando, uma oportunidade, porque daqui cinco anos, passou a onda, vamos dizer assim, eu creio, e não é nem para, vender negócio, nada, é porque realmente, eu acredito, que tem impacto, na educação, e que, tudo que a gente puder fazer, para compartilhar conhecimento, é importante, como educadores, então, eu queria que tu contasse, já que eu falei demais, como é que foi a tua experiência, de pegar, e trabalhar com o Ilhama, como você chegou no Ilhama, de você, baixar ali, a versão, para rodar na própria máquina, conta para nós, se é possível fazer isso. Vamos lá, é possível? É, é difícil, mas cara, para quem não é, da área, é complicado, tá, eu passei, acho que basicamente, um mês e meio, tentando entender, o que que é, a primeira coisa do Ilhama, que é uma ferramenta, open source, enfim, eu acho que aí, é importante a gente entender, que você, ah, eu vou fazer, que esse é o meu caso, eu quero fazer, eu não sou, a área de programação, primeira coisa, tem que criar um servidor, aí você vai colocar, você vai transformar, o teu computador, em um servidor, e aí no dia a dia, em casa, é uma coisa que se demora, só para eu criar o servidor, não sou da área, para eu desenvolver o servidor, eu demorei quase uma semana, porque aí você olha, é o que você falou, a gente está, 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 está pesquisando, pesquisa, como é que cria, como é que se desenvolve, como é que monta a máquina, montei a máquina, beleza, instalei, agora que instalou, eu vou colocar o liama, coloquei o liama, a máquina pesou, eu vou te falar bem a verdade, a máquina pesou para caramba, desinstalei basicamente, tudo que eu tinha nela, para funcionar, porque não é um computador, especificamente para isso, esse é o primeiro ponto, que eu sofri com ele ali, depois que instalou, eu vou começar agora, a criar os chatbots, e aí ele também, ele trabalha com programação inicial, ele não é meu code, ele é code, é de codificar mesmo, eu fiquei acho que um mês e meio, e rodou, então eu fiz rodar, em casa, de me tinha, por que que eu não dei continuidade para ele? por uma questão mesmo, que aí eu tenho que fazer, é uma questão de custo, montar uma máquina servidor, o que que eu fiz? Tinha um computador antigo, coloquei três HDs, insere, tirei tudo que tinha, instalei o Linux nele, para ver a máquina, coloquei a máquina virtual, e instalei no prompt o servidor, então ele funciona, eu acho que é ótimo, é excelente, o que que eu acho que é importante, a gente tomar muito cuidado, professor, como é que eu vou trabalhar com uma ferramenta, e é por isso que a minha fala foi, cara, qual é o nosso nível? Se eu estou falando com programadores, você coloca ali com o Samuel, que é um professor que trabalha todos os dias, Samuel, não, isso é fácil de fazer, é tranquilo, fala com o José, não, isso é só trabalho, é fácil, eu vou colocar o servidor, agora vai falar com o professor, vou dar um exemplo dos professores que estavam lá, teve um professor que fez a pergunta para ti, o Moisés, lembra? O Moisés é um profissional, estava em sala de aula, que trabalha com laboratório de tecnologia, e aí ele, pô, será que ele vai conseguir montar? Eu acho que a pergunta não é como trabalhar, porque trabalhar para quem é da área vai que uma beleza, é como o Rochat APT, como tu disse, a partir do momento que eu destravei, paguei, comecei a brincar no dia a dia, é algo normal, todo dia eu estou criando um aplicativo novo, criando uma ferramenta nova, vai no dia a dia, que você tem uma certa realidade. Na grande maioria dos professores, que aí é a minha conversa, eu acho que nós estamos incipientes nesse ponto. Eu quis fazer para sentir, realmente, ele sabe qual é o pior problema. Eu diria, acho que o pior problema que nós temos hoje, para quem é professor, entender o que é um servidor, montar o servidor, linguagem, a instalação é Linux, para começar, acho que a grande maioria de nós, professores, utilizamos Windows, instalar o Linux já é totalmente diferente. E aí eu dou mais três passos atrás. Quantos professores sabem formatar o seu computador? Fazer backup. Quantos sabem fazer backup? Fazer backup. Exato. Não, vou dizer assim, entrar lá nas configurações e restartar o computador em 15 dias atrás, que é o mais básico. Esse é o problema. Eu me preocupo muito com esse ponto, de que quando nós falamos dessas ferramentas para os profissionais da educação, e aí eu até mesmo disse nessa primeira conversa, né, a gente não tem mais que saber inglês, espanhol, mandarim. Nós temos, enquanto professores, saber o feijão com arroz do que é a programação. O que é uma linguagem Java, o que é um HTML, o que é um CSS, o que é uma ferramenta JSON, o que é, sei lá, escrever um código, né? Vamos fazer aquela brincadeira. O Hello World, né? São quatro linhas de código para fazer o Hello World. Eu já estou com o meu nome de Python aqui, ó. Ô, Alessandro, eu acho que você está falando grego aí, né? É, Jason. Meu Deus, JavaScript. Brincadeira. A parte seguinte, vê que o Luiz Alessandro já tem já uma certa proficiência, já está diferenciado. Agora, assim, realmente, para aquele professor que está começando, e é esse professor que a gente tem que cuidar, às vezes, não conseguiu ainda nem se cadastrar. Muito mais, produzir um prompt. Então, a gente está falando num nível muito alto. Por isso que eu defendo. Esse tal que há é só para motivar. Só que, seguinte, eu já aprendi isso também em curso de palestras, né? Às vezes, você faz um evento como esse. Se tu demorar mais de um mês para fazer uma outra atividade, desculpa, mas já se perdeu a motivação. Já perdeu. Já perdeu o tal. É, essas pessoas estão motivadas a aprender. Eu já falei, me coloca à disposição, marca um dia que eu posso, eu fico uma tarde com eles, faço questão de ajudar. Aliás, a gente lá sorteou a mentoria de duas pessoas que eu queria fazer, pegar uma tarde com elas e tal. Uma delas eu tenho contato, a outra não entrou em contato ainda, se ela entrou em contato com você, por favor, passa o meu contato, que eu vou agendar, eu e a professora Graciela, e vamos pegar essa pessoa, fazer oficina online com ela. Pegar ali três horas, bem pela mão, bem beabá, que eu acho isso importante. Na verdade, se não tiver um trabalho como esse, não vai andar. Tu vai ter que fazer formações de pequenos grupos, depois esse pequeno grupo ter multiplicador. Eu acho que o governo, inclusive, deveria, aos poucos, contratar planos de IA, talvez aí, XHPT, para cada escola, para cada escola ter umas duas, três contas que possam ser usadas pelos professores, tem contas institucionais. Eu penso que as escolas devem ter um professor com carga horária para ser o multiplicador que possa fazer os cursos, porque nem todo mundo tem interesse e vai ter... Exato. Esse é outro problema também, né? É, tem que entender que tem vocação. Eu tenho um amigo aqui em São José que ele está, eu conheço, eu estou há 31 anos, ele não usa computador e ele faz as provas dele na mão. Mas ele é um baita, é um excelente professor. Então, assim, eu não vou criticá-lo, é o jeito dele, ele não quer usar o computador. Então, vai ter pessoas que eu tenho certeza que não vão querer usar. Vão dizer que XHPT vai tirar emprego, que vão falar que a questão ideológica, que nossos dados estão indo para os Estados Unidos. Pode até ser verdade tudo isso, mas a verdade é que se você usar, você pode, quem sabe, ter mais produtividade. Mas tem gente que não está preocupada com isso, eu gosto de aprender. E eu estou usando em A para aprender mais. Eu quero aprender, aprender meu assunto. E aí você falou de programação. Tem um monte de curso de graça, de programação básica. Não precisa fazer Python avançado, JavaScript avançado. Tu vai ali na curseira, vai no... O Demi, né? Vai lá e vai no... Não, e assim, ó. Usar a própria IA para fazer na versão gratuita, né? Vamos lá na versão gratuita, né? Que eu acho que é interessante. Eu estava comentando sobre... Até teve uma das perguntas sobre programação, né? Eu uso o Code para fazer os scripts, porque eu não sou de programação. Por mais que eu tenha feito o curso de Python, o curso de Java e o feijão com arroz do HTML, eu acabo fazendo. E o Code é ótimo para isso. Pena que a versão... Eu uso a versão gratuita, né? Para uma questão financeira, eu acabo... Quando eu tenho muita coisa, eu acabo usando as versões gratuitas. Mas ele te dá ali uma possibilidade. O Code, para quem é da área de educação, e acho que é bem interessante, tu pode fazer... É bem simples. Vamos fazer assim. uma atividade gamificada para você falar. Não vou nem entrar em muito complexo, né? O Code é de programação. Então, você vai lá, pega dez perguntas... Vou colocar dez perguntas básicas. A pergunta é resposta. Dizendo essa... A pergunta é tal, as alternativas são tal. A resposta é essa. Põe um texto e escreve lá. Escreva um código HTML, CSS, para um aplicativo web de gamificação com as perguntas abaixo. As perguntas devem conter isso, 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 né? Ou deve esconder. Ele te vai programar. É algo simples, né? Você não precisa entender. Você não precisa entender. Quando você falou, como o Samuel disse, saber qual é o prompt que eu vou usar, o prompt certeiro para que eu possa fazer isso. Então, são coisas simples, né? Eu preciso saber o que é uma linguagem Python? Preciso saber. Preciso escrever uma linguagem Python? Não é tão necessário assim, mas preciso saber. Não, desculpa interromper, mas é assim que você pode usar a própria IA para corrigir o código, né? Então, desculpa a tela, descrita a tela, cola lá e diz como é que está. Ele vai lá dar um jeito de resolver. Aliás, estão dizendo isso, que daqui, a próxima versão, ela vai se programar. Então, assim, isso vai ter impacto, inclusive, no mundo dos programadores também. Até, por sinal, teve uma notícia, acho que ontem e hoje, que na China, no Japão, eu vi alguma coisa ali, a própria IA alterou o seu código para que ela pudesse burlar algumas coisas. Você chegou a ver essa, né? Eu vi essa aí. Isso aí, aí todo mundo está assustado já com isso. Na verdade, é o seguinte, realmente tem que ficar atento, porque a gente tem que ter o controle. Eu sempre brinco, né? A gente tem que usar, mas a responsabilidade continua sendo minha. Então, eu vou lá, criei um GPT, e hoje eu passei aqui, vou dizer assim, parece fácil, né? Ah, eu criei um GPT ali para calcular carga térmica de uma câmera frigorífica, que eu dou aula nesse assunto. Poxa, eu fiquei programando ali nas instruções, aí eu tenho que fazer testes. Antes de usar na minha sala de aula, eu faço todos os exemplos possíveis e vou testando. E aí, volta e meia, eu vejo que ela alucina numa conta simples, 10 vezes 20, dá 2 mil, é 200, e eu tenho que ficar lá nas instruções, orientando para como ela fazer a conta, pedindo para ela usar o Wolfram. Então, assim, gente, é trabalhoso mesmo, e a gente tem que ter o controle. A responsabilidade é nossa. É do aluno, quando ele for usar na prática dele, se ele usar um aplicativo como esse, ele tem que conferir cada cálculo. Mas eu vou dar uma proposta para você, Luiz. Olha, eu acho que, primeiro, no grupo lá do nosso grupo IA Educa, que a gente criou ali no WhatsApp, eu vou propor, inclusive, que a gente faça conversas como essa, ponto a ponto, com cada membro do grupo que queira, para conversar sobre o que faz, o que está pensando, e a gente vai criando esse hábito de ensinar o pouco que sabe, porque o pouco que você sabe, que eu sei, é muito para muita gente. Na verdade, você sabe muito. Muito mais que a média. Mas esse teu saber, ele pode ser compartilhado, se a gente tiver didática para isso. Por exemplo, quem sabe na semana que vem, ou na outra, a gente faz uma outra conversa, sem pressão, dentro do teu horário, dentro do meu horário, conversando sobre o cloud, por exemplo. Aí você mostra algumas aplicações, você compartilha, e mostra fazendo a prática. E eu te daria uma outra ideia, professor, de a gente fazer essas nossas conversas com ferramentas institucionais. Vou dar um exemplo mais simples, tá? Vamos dar três passos atrás. Vamos usar o Google, porque a grande maioria das pessoas tem o Google, certo? Gratuito. Ok? O Google gratuito tem algumas ferramentas bem introdutórias. Assim, vamos dar espaço lá atrás. Bom, beleza, vamos lá. Utilizar, primeiro, alguns conceitos, o que é uma chave API. A gente já tem lá a planilha Google. Eu fiz uma bem simples, lá no ano passado, eu estava brincando ali, estava lá sentado, e disse, putz, a gente sempre trabalha muito aqui com as sequências didáticas. Como eu faria uma sequência didática utilizando uma planilha, pensando, aí eu pensei, putz, antes de começar, isso foi antes de eu criar, de eu pensar em criar o servidor, começar a criar o meu chatbot. Então, vamos lá, é diferente. Fui lá, olhei, pesquisei, estudei, fiz dando alguns videozinhos simples, e disse, ah, legal, eu posso utilizar o estúdio Google, que é a ferramenta de desenvolvimento. Lá, eu tenho acesso a uma API. Beleza, que é a do Gemini. Aí, eu olhei um vídeo, cara, você vai lá, você instala uma extensão na planilha, puxa aquela API e dá acesso. Então, está no mesmo link. Aí, você coloca numa coluna, o que é, escreve um prompt para cada uma das colunas, porque eu criei uma única entrada e todos os prompts, um ligando o outro. Então, eu colocava lá, tema, tema, zoologia desenvertebrados. Era um tema lá. Aí, eu colocava no outro, qual é a etapa, qual a profundidade. Aí, você mandava rodar, um prompt ia pegando o outro prompt, ele criava uma sequência. Uma brincadeira, é uma forma, vamos dizer assim, tupiniquim, né, lusitana, do chat, do agente de ar. Mas é, para eu poder entender o que era um agente de ar, eu utilizei uma ferramenta mais simples. Aí, eu consegui entender que uma ferramenta de ar, um agente de ar, que tem um chatbot, que busca uma informação, acaba fazendo a pesquisa. É perfeito? Não. Mas é a base para o entendimento de como funciona a ferramenta para eu chegar num agente de ar, ou instalar uma ferramenta de servidor, de um lhama, por exemplo. Eu estou brincando agora com o Flowise. Eu já instalei duas máquinas, testei, eu instalo o Flowise. Quantas máquinas você tem? Desculpa, quantas máquinas você tem? Já usou três máquinas para usar o lhama, agora mais duas máquinas. Quatro. Pô, você, aí já está ostentando. Não, não, eu tenho o computador aqui do trabalho, então eu instalei aqui até para poder fazer, instalei nele. Instalei no computador de casa, que é o que virou servidor, aí eu tenho o notebook que eu uso aqui comigo e aí tem o notebook da minha esposa. Deixa a tua esposa descobrir que ela vai começar a formatar as tuas máquinas. O que é que ela não sabe? Se ela soubesse, deixa eu formatar. Não passe vídeo para ela. Luísa Alessandro, olha, tem o Google Collab também, que eu estava... E também, Google Collab. É fácil de usar. Eu estava usando o VS Code e estava usando também o próprio GitHub, né? E eu acho o Google Collab mais fácil para mim. Então, assim, são ferramentas simples. Então, é o seguinte, não vamos dar continuidade, já temos aqui uma hora de conversa agradabilíssima, gostei muito, para encerrar a semana com chave de ouro, né? Vamos marcar uma outra conversa, aí a gente vai fazer uma coisa prática, você vai mostrar como é que você está usando, por exemplo, essa ferramenta do Google que eu falei e eu vou mostrar a ferramenta. Então, a gente faz assim, cada um mostra um exemplo só e a gente vai guardando essas informações para os nossos cursos que eu creio que que você deve estar organizando aí. Você deve estar organizando a capacitação dos professores aí, correto? Você cuida disso, né? Isso, nós estamos passando para ano que vem, início do ano que vem, essas possibilidades. Se você puder agendar ainda esse ano, talvez em outubro, para não ficar muito longe, mais uma oficina, uma reunião de duas horas com um grupo restrito de professores da tua rede aí, para a gente fazer uma capacitação mais mão na massa, eu acho importante não deixar só para o ano que vem, porque aí perdeu o time. Eu acho que a gente vai, assim, a gente vai conversando, é, a gente vai. Nós iremos conversando ao longo desse processo e a gente pode pensar. Eu tenho alguns outros professores também da rede, mas que estão em outras regionais e a gente pode talvez fazer uma ferramenta como essa online. A gente vai conversando essa semana e vamos agilizar para que o YouTube a gente consiga fazer uma, chamar vários profissionais que fazem parte, porque aí nesse ponto a gente pode fazer online, fica gravado, a gente vai colocando o ao vivo para tirar a informação e aí a gente consegue talvez ter, tirar dúvidas, fazer uma, fazer uma roda de conversa e utilizar essa nossa rede para a gente poder fazer essa divulgação. Mas eu acho muito interessante a gente trabalhar nesses conceitos. O básico, né, como é que eu uso essa ferramenta dentro da minha área de atuação? Eu não preciso ser biólogo ou ser geógrafo ou saber de engenharia, de termo, de cálculo, mas eu preciso saber como é que essas ferramentas podem ser utilizadas no dia a dia e fazer o link com a prática do dia a dia. Então isso a gente consegue fazer, isso é bem tranquilo, tá? Perfeito. Aliás, sim, já me falo, me coloca à disposição para ajudar, creio que vídeos no máximo de 10 minutos, ou seja, faz algo, 10 minutos, faz outra coisa, 10 minutos, para que as pessoas possam depois, a gente coloca isso num site, em algum lugar, elas vão pegar o vídeo que ela quer de acordo com o nível que ela está. Então eu estou aqui organizando depois daquela conversa ali com o Gênes, essa trilha de aprendizagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, o que você quer fazer? Então para você fazer, você tem que fazer isso, isso e isso. Exato. Onde você está? Isso aqui eu já sei. Então assim, vou criar um, eu estava criando ali um questionário que eu estava fazendo com o XGPT, onde a pessoa, ao preencher o questionário, conversando com o XGPT, ela vai dizer mais ou menos o nível dela. E aí o XGPT vai orientar qual seria o itinerário formativo. Aliás, na conversa com a professora Lourdes, depois que sair daí, eu criei aquele lá que como eu aprendo melhor, usando ali o método de aprendizado, de estilo de aprendizagem, do corpo, e um monte de técnicas que eu vou usar na segunda-feira para meus alunos. Eu quero chegar, vou aplicar com eles para que eles primeiro identifiquem o estilo de aprendizagem deles. eu não preciso customizar a educação para cada um dos meus 25 alunos, mas eu posso dividir em quatro, cinco grupos. E cada um dos cinco grupos eu consigo produzir conteúdo diferente se usando a tecnologia. Algo que era impensável há alguns anos. Isso já facilita muito o trabalho. Olha só, professor, já tenho um convite agora. Eu estava olhando aqui na agenda, no mês de outubro eu tenho um horário de formação que talvez a gente vá conversar que são professores, uma formação que eu fui convidado para se trabalhar. Eu vou montar e a ideia mesmo é trabalhar isso. É uma sequência didática usando ferramentas de AI. Então a gente vai trabalhar com formadores. Faz online, que até lá eu pretendo já ter pelo menos uns dez vídeos curtos e dez vídeos. Eu vou ensinar a pessoa a usar um... Nunca usou o Google Collab, vou fazer passo a passo. Nunca usou o XGPT, passo a passo. Nunca usou o Gemini, nunca usou ali o Lian. Vou fazer um para cada um. O próprio Google API Script, o API Script, que é algo simples, que você coloca de três... Que já está linkado umas ferramentas, o Collab, o Lama, o Cloud... Como é que cria um API? Que é uma coisa básica. Vai lá, tem API de graça. Claro que tem a da OpenAI lá, eu paguei lá cinco dólares lá e tal, mas nem usa muito, eu uso o Mini ali, não gasta tanto para os meus testes aqui. Então assim, ensinar a pessoa o que é um API primeiro, o que é um script, o que é esse diabo de Python, né? Todo mundo fala. Mas sim, bem para no chão, né? Claro que você está em outro nível, o Samuel Anderson, mas para um professor. Por isso que eu queria fazer a mentoria desses professores ali, porque daí, ao fazer a mentoria de um grupo de dois ou três, eu consigo validar o método que eu quero fazer, entendeu? É essa aí. Não, vamos desenvolver mais assim, mas já vamos ficar agendando. Nós vamos conversar, vamos se organizar, vamos pensar para a semana que vem já um outro momento, nem que a gente faça ali de uma hora e depois a gente faz os cortes daí. Fechou. Obrigadão, tá? Tenha um grande final de semana, estou à tua disposição, parabéns aí, pena que você não conseguiu também ali participar da palestra, porque ia ficar muito curto o tempo de fala de cada um, mas vamos divulgar o teu trabalho. Aliás, ali, eu brinco, a gente tem que fazer aquele seminário de novo para gravar com alta qualidade, porque ficou ruim a gravação. O som não ficou legal, a imagem não ficou legal, mas a gente conseguiu na hora pelo menos extrair a informação, já é alguma coisa, né? Eu falei para o Samuel, o Samuel é o seguinte, vamos marcar um outro horário para eu gravar, eu e você. Depois a gente pode entrar em contato com o Anderson se quiser, e depois podemos fazer junto um talk online de novo, repetir o talk com as mesmas perguntas em outro momento. Não custa, né? É só uma questão de organização, já que hoje a gente... E até porque assim, se nós fizermos online, talvez é uma questão de fazer, é mais fácil, porque a gente consegue monitorar o tempo, organizar, porque querendo ou não querendo, você acaba ali na fala, no couro e no olho, você acaba aumentando o tempo, a gente se entusiasma, eu sei que isso é normal, faz parte, né? A gente consegue colocar uma gravação de uma hora, nós conseguimos fazer a abertura, utilizar as mesmas perguntas e gerar um talk. Sim, e aí a gente pode fazer, como você falou, os cortes, né? Que a gente acaba não fazendo tanto, porque aí tem uma questãozinha de edição, mas eu acredito que se você fizer bloquinhos curtos de oito minutos, cada um, não vai cansar ninguém. Cara, tem dez minutinhos, assiste isso aqui. Sim, eu acho que é. Os vídeos são todos de dez minutos. Dez minutos de vídeo, doze minutos de vídeo para a ferramenta, o que é, para quê, como é que faz. Fechou a bodega, rapidinho. Fechou. Obrigado mais uma vez. Valeu, até mais, conversamos. Valeu, obrigadão. Valeu, tchau, tchau. E aí, Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, E aí, me支持ina. Faceitiva.